O carnaval acabou e deixou um gostinho de quero mais Tanto que os folhões não pensaram duas vezes em participar do primeiro Lava Pratos da Veneza Que aconteceu durante o fim de semana em Caxias Ao som contagiante dos paredões, eles extravasaram no ritmo de folia Os paredões, depois do carnaval, para a gente curtir uma coisa a mais E está bom, está gostoso, todo mundo brincando em paz Tudo foi pensado para garantir mais alegria aos folhões no fim do período momesco Esse é o primeiro de muitos e mostra como vai ser o sucesso A Veneza lotada, muita paz, muita tranquilidade Quem foi ao Complexo Turístico de Veneza aprovou a iniciativa Veio gente até do Distrito Federal Achei muito bom, está muito divertido Adorei reencontrar a galera de novo e curtir o carnaval 2014 perfeito Eu acho que é uma inovação Nesse dia reuni todos os paredões aqui para esse Lava Pratos Está muito bem organizado, segurança 100%, tranquilidade Para todo mundo se divertindo, está muito bem Os paredões já agitaram a galera Mas a atração mais esperada da noite foi o Silvio Martins e Banda Que não deixou ninguém parar É um prazer imenso tocar aqui nesse Lava Pratos Primeiro do ano É primeiro de todos, que vem vários É um prazer imenso tocar nosso amigo Léo Continho E o nosso amigo Zé Mário que está organizando É bom demais fazer essa festa maravilhosa para esse público maravilhoso de Caxias 30 agentes da segurança particular e 60 policiais militares Garantiram a segurança no local Nós estamos preparados para qualquer tipo de ocorrência que porventura ocorra No entanto, nós estamos agindo preventivamente Amém